Tudo pra ser uma grande festa, mas três expulsões e uma invasão de campo estragaram a partida entre Vasco e Paraná em São Januário. Primeiro ato. Fogos, comemoração, placa para Antônio Lopes na partida número 500 no Vasco. Último ato. Antes de começar o jogo, era só festa no meio do gramado, mas Vasco e Paraná terminou em uma grande confusão. Como acabou assim, uma partida que começou com belas jogadas. Edmundo aproveitou a bola que desviou no juiz e fez um golaço. Um a zero Vasco. Como a torcida que fez um show na arquibancada perdeu a educação. Primeiro, um equívoco do juiz. Juninho disputou a bola com o Regis, um lance muito difícil. Juninho caiu e o juiz Paulo César de Oliveira achou que ele simulou um pênalti. O jogador Jatim Amarelo foi expulso. Depois, outro equívoco. Lance parecido de Reginaldo Vital. Fim diferente. O juiz não mostrou o cartão. Do Antônio Lopes, feliz no início, não sobrou muito no intervalo. Segundo tempo. Outra jogada difícil com o Jorginho e Carlos Germano. O juiz não marca nada. Num jogo que seguiu movimentado. E que poderia ter mais gols. Alex Oliveira esqueceu a bola. Ele já tinha cartão e foi expulso corretamente. Com dois a mais, o Paraná empatou na cabeçada de Everaldo. Aos 42 minutos, Mauro Galvão segurou o Nélio e foi o terceiro expulso do Vasco, também corretamente. O Paraná se preparava para cobrar a falta. Eis que surge em campo Eurico Miranda. Ninguém segura o vice-presidente do futebol do Vasco. Os dirigentes ainda não aprenderam que o lugar deles é fora de campo. E tem o apoio da torcida. O senhor é irresponsável. O senhor é irresponsável. O senhor está vendo o que tem o estádio cheio. O senhor é irresponsável. Irresponsabilidade de todos que invadiram o campo. Sem vergonha. É um ladrão sacado. E que provocaram o fim da partida aos 42 minutos, em um a um. O preso ficou o Paraná, porque com três homens a mais, faltam três minutos. Podia até ter perdido o jogo. Mas a chance de vencer era muito maior. O juiz Paulo César de Oliveira saiu escoltado. E o carro em que ele estava acabou atropelando um torcedor do Vasco. O juiz prestou depoimento na delegacia e foi liberado. O torcedor passa bem. O jogo número 500 de Antônio Lopes no Vasco não terminou. O Paraná quer os pontos do jogo. São Januário está sob observação. Eles são dirigentes do Vasco. Mano no São Januário, com certeza faz o que eles quiserem. Faz o que eles quiserem. Faz o que eles quiserem. Infelizmente, Paulo Miranda tem razão. Boa tarde e até amanhã.